Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui ainda falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai olhar o anúncio do novo jogo da Ubisoft, que é no universo Tom Clancy, como se fosse do mesmo universo Rainbow Six, é mais ou menos, né? É o universo que é no Tom Clancy, não é o mesmo universo Rainbow Six, ou é? Não sei se dá pra dizer, porque é bem fim, vocês entenderam. Vamos lá, chama Tom Clancy X-Defiant, X-Defiant, é bem bonito, né? Achei bonito, achei bonito, mal que é o X-Defiant, ele é um arena shooter gratuito, então esse é um jogo de graça da Ubisoft, combina tiroteios intensos, equipamentos personalizados e facções especializadas com equipes de combatentes. Eu já vou falar como que você faz o cadastro pra jogar, mas vamos assistir a gameplay antes, porque eles já lançaram um trailerzinho no YouTube, é um trailer com jogabilidade e tudo mais, mostra os desenvolvedores, vamos ver um pouquinho do projeto aí. Eu tinha visto ontem as gameplays que saíram, saíram alguns trechinhos em algumas mídias especializadas, tipo IGN e GameSpot, e é isso, e aí eles vão explicar um pouquinho das coisas agora, vamos ver. Essa é a nossa opinião, ele quis falar que é a visão deles, né? E a ideia deles na real com esse jogo, pelo menos eles estão dizendo que a ideia é desenvolver bastante com a comunidade do game, sabe? Mas enfim. Então vamos lá, eles vão apresentar aí, então, Clance Defiant, X Defiant, X Defiant, e o nome, X Defiant, eu não sei. Rainbow Six Siege, é um bom nome. Enfim, aí já começa a gameplay, X Defiant. Bom, é... Cara, é legal assim, porque, você viu, então eles falam de um jogo de tiro com alta octanagem gratuito, tiroteios realistas e classes personalizadas. O tiroteio realista, é, deu pra perceber o quanto que o headshot, ele é efetivo aqui, né? Se você quiser ver o vídeo completo, vai lá. Eu vou pausar só pra gente observar alguns detalhes. Então, por exemplo, né? Nessa trocação, não, na próxima aqui, ó. Olha o tiro na cabeça. A hora que ele pega, eu achei curioso o fato de que é o mesmo Xzinho vermelho que aparece na tela quando você dá um headshot no Rainbow Six, né? Então, já mostra aí a bastante efetividade dos tiros na cabeça. Eu acho que esse é o principal ponto que eu reparei. Ó, é o... Plum! Né? Aquele Xzinho. É um bem pequenininho aqui, bem rapidinho, que passa no Rainbow também, quando você dá o headshot. E aí, tem as classes, eles falam que é o esquema de facções, né? Então, tem, por exemplo, o Tancão, que eles estão dando o nome de Wolves. Tem o Assault, que são os Cleaners. Então, a gente vê que, tipo, dentro de cada classe... Ó, o Support. Esse... Ah, essa é o Skill, velho. Socorro. É... É engraçado, ele tem uma... Parece uma misturona, né? Parece que eles pegaram, tipo, Rainbow, COD e Overwatch colocaram. Mas eu acho que as inspirações ficaram meio claras. Então, tá aí as facções. Dentro das facções tem personagens diferentes. São as funções, né? O tanque, o suporte, enfim. Eles só deram outro nominho para as facções. A ideia do jogo, realmente, é ser visualmente bem chamativo, né? Afinal de contas, vai ser grátis. A gente sabe que vai ter muita microtransação por dentro dele. Eles falam, né? Que a questão da jogabilidade de armas ali é bem importante. Aí, ó. Armas e acessórios autênticos. Até a pegada das armas, a sensação. Ah, sempre que mata, hein? Não é só o headshot, né? Sempre que mata. Essa sniper tá parecendo gostosa, hein? Essa eu achei! Os moleques são bonitos, né, mano? Uma vibe também meio da Division, né? Caralho, parece que eles fizeram uma saladona, hein, mano? Olha, olha o que ele tava falando, né? Um shooter first, tipo assim. A prioridade é trocação de tiro. Apesar das skills, o que vai definir o jogo é o tiro. Aí mostra aí o malucão. Uma outra invisível. Ai! Loucura, né? Loucura, loucura. Eu não lembro se eles mostram mais alguma coisa. Acho que agora eles mostram o time, o trabalho do time e tudo mais. Tem mais umas ceninhas aqui. Mas, enfim, entrando no site oficial deles, você pode se cadastrar na sua plataforma. Apesar de que o site vem em português. Então, imagino que alguma beta venha pro Brasil. Mas eles já falam aqui embaixo que esta beta vai rolar no dia 5 de agosto. Vai ter jogadores do PC que morem nos Estados Unidos e Canadá. Então, a gente já não vai ter este primeiro acesso. Não sei. A Ubisoft normalmente traz esses acessos pra cá. Eu acredito. Mas a base, por enquanto, é isso. De que o primeiro teste vai ser externo. Certo? Aqui eles têm um pouquinho mais de inscrição. Então, é estilo de jogo personalizado. Confrontos competitivos. E facções diversas de Defiance. Defiance são, acho que, os operadores do game. Enfim, é muito interessante. Aqui você clica no negócio. Isso que eu queria, inclusive, mostrar. E seleciona a sua plataforma. Então, eu, por exemplo, coloquei que quero jogar no PC. Eu não me liguei que, nesse meu tempo, ainda veio mais um questionário. E aí, se você clica nesse questionário, ele pergunta qual o seu gênero de jogo favorito. E isso eu achei bem engraçado. Porque ele não só coloca os jogos, mas ele também coloca jogos de exemplo. Então, por exemplo, se eu jogar um PvP shooter. Call of Duty, Overwatch, Valorant. Ou é um PvE shooter. Tipo Destiny, Borderlands. E aqui, o que eu achei muito curioso, né? Ele fala do Action Adventure. Então, Assassin's Creed The Last of Us. RPG, ele cita The Elder Scrolls Final Fantasy. Driving Need for Speed e Forza. E Sports, ele cita Maiden e NBA 2K. O que eu achei muito curioso é o fato de que o único jogo da Ubisoft, nos exemplos que eles citaram, é o Assassin's Creed aqui em Action Adventure. Todas as outras listas não tem a parada de jogos da Ubisoft, né? Então, tipo, o PSU, eles nem colocam Rainbow Six. Isso é, no mínimo, divertido. E aí, se você joga no PC ou não, você clica próximo. E aí, consequentemente, posso mudar a plataforma. Eu me cadastrei para receber as notícias atualizações do Tom Clancy X Defiant. Mano, me parece interessante. Me parece divertido. Não me parece muito genérico. O que é bom. Eu não gosto quando os FPS vêm 100% genérico. E esse não está parecendo. Parece um jogo com personalidade. Algumas coisinhas, mano, interessantes. Eu gostei, mano. Eu gostei de verdade. Eu estou curioso. Eu quero testar. E só de ver a gameplay me deu vontade de jogar. É uma sensação boa, né? Eu vou falar para vocês. A ideia de ser grátis. Algumas referências que a gente já pode pegar, por exemplo, aqui o óculos do Sam. Então, a gente vê que a questão de personalização vai ser muito forte, né? Os personagens têm essa vibe mais brincalhona, né? Mais divertida. Que realmente é onde a Ubisoft deve monetizar esse jogo. Afinal de contas, está falando de ser um Arena Shooter gratuito. Recentemente, se você não sabe, a Ubisoft adiou os dois títulos que eles estavam mais próximos de lançar. Que era o Joguinho das Bicicletinhas e o Rainbow Six Extraction. E logo depois eles vêm com esse jogo, Free to Play. É uma pegada bem diferente dentro do universo Tom Clancy. Assim, é uma confusãozona, né? Tem mais gameplays do game. Se vocês quiserem que eu faça react, que eu comente alguma coisa, manda aí nos comentários. Porque eu super posso fazer. Eu vou tentar deixar mais esse videozinho curto. Acabaram de anunciar, então achei que era interessante eu falar disso aqui com vocês. Se você quiser se cadastrar na beta, acesse o site do Xdefiant aí. Que está aqui no link da Ubisoft.com. Mas acho que o link é Play Xdefiant. Alguma coisa assim. Então você consiga clicar e ver. Enfim, mano, é isso. Eu não sei o que esperar. Tem bastante feedback negativo aqui. Está com 344. Deixa eu dar um F5 que vamos ver o que... É, mano, ele está com 1.8 mil likes e quase 900 dislikes. Eu não sei porquê. Grande parte do rage que eu vejo para a Ubisoft acaba... Principalmente quando é jogos do Tom Clancy. O que o pessoal nos comentários fala. Imagina ter a franquia Splinter Cell na mão e não lançar um Splinter Cell nem a pau. Então eu sinto que tem um rage ali muito direcionado ao fato da Ubisoft não lançar um Splinter Cell. Ao mesmo tempo que utiliza da licença Tom Clancy para lançar jogos assim. É estranho. De novo, eu não olho para esse jogo e falo. Meu Deus, ele vai ser incrível. Mas eu olho para esse jogo e eu fico com vontade de jogar, tá ligado? Eu não sei se depois de jogar eu vou odiar. Não sei, mano. Mas a princípio eu preciso sonar com vocês que, mano, não odeio ele. Não estou com nada, mano. Estou ansioso. Gostaria de ver o joguinho aí na minha frente. Gostaria de jogar. Gostaria de testar. E o fato de ser grátis me ajuda a ficar animado, sabe? Vamos ver. Espero que eu consiga participar dos testes. Se eu participar, pode ter certeza que vocês serão os primeiros a saber. Tá bom? O que mais? Queria saber a opinião de vocês. Mandem aí nos comentários se você gostou, se você não gostou, se você cagou, se você não cagou. Eu estou curioso. Eu posso dizer com toda a certeza que eu gostaria agora. Se você falar, lançou agora, eu estaria jogando. Porque eu realmente gostei. Gostei do que vi. Estou ok, Ubisoft. Consegui, não acertaram. Enfim, mandem nos comentários o que vocês acharam. Chega do vídeo que eu já prolonguei ele muito. Tamo junto. Espero que tenham gostado. Um beijo. Até a próxima. É nóis. E tchau.